Vai correr, vai correr Vai correr Aí Aí Atenção, Atenção Leva, Atenção Leva, Atenção Tem que ir embora, tem que ir embora Tem que ir embora, tem que ir embora Vem Vem Tava de rosa Vem 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 rápido Vem Vai tomar nas costas Vai tomar nas costas Deu Deu Vem, vem, vem Vem, vem Aqui! Ei! Left, left, left! Keep it on! Ei! 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 Vai! Vem! Tudo bom, tudo bom! Calma, calma! Fica assim, vinha! Fica assim! Vai! Chegou, chegou, chegou! Você viu? Vai! Pesse, por favor! Vai! Vemlar do Vigo. É novo! Vai! Vemlar do Vigo! Vemlar do Vigo. Vai! C Frost! Vai! Dando só que dá no tomo, só que dá no tomo! só que dá no tomo! solta solta, olha lá 1 vai 1 1 1 1 1 Boa! 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 Obrigado. 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 Obrigado.